Este filme foi realizado com informações e apoio de famosos teólogos e está baseado em pesquisas de estudiosos. A história é fiel à sua época e os acontecimentos históricos são fielmente apresentados. Maria e José. Uma história de fé. A história de fé. Quem é? Quem é quem? Aquele lá de pé. Quem é? Você quer dizer? Eu aponta. Eu não sei. Acho que é apenas um mendigo ou qualquer coisa assim. Eu vou despedir, pelo amor de Deus. Eu não sei. Ah, ah, ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.